Oi pessoal, a gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. No comecinho de outubro do ano passado, a gente descobriu que a nossa filha Lua está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos, muito raro, que se chama retinoblastoma. É um câncer que acontece nas células da retina. Elas acabam tendo um crescimento desordenado e acabam formando tumores, que pode ser em um olhinho só, ou como no caso da nossa filha, bilateral. Ela está com um tumor em cada olho. É muito difícil descobrir esse câncer e é por isso que a gente está gravando esse vídeo para vocês. Normalmente ele é um câncer que acontece em crianças muito pequenas, antes dos dois ou três anos de vida, quando a criança ainda não fala, está muito pequenininha. Então ela não consegue expressar que ela não está enxergando mais e os pais também não percebem. A gente teve muita sorte de descobrir porque a Lua sempre, aparentemente, enxergou tudo. Enxergava um fiozinho de cabelo, uma sujeirinha no chão. E a gente nunca imaginou que algo estivesse impedindo a visão dela. Só que aí o Tiago começou a perceber um movimento estranho no olhinho da Lua. Era como se o olho... Como é que fazia, Tito? Um movimento irregular. Um movimento irregular. E ela me olhava meio de lado também, às vezes. E ele me dizia, Dai, tem alguma coisa de errada no olhinho da Lua. E eu dizia, para de ser chato, não tem nada, está ótimo. E ele insistia, Dai, tem uma luz branca estranha no olhinho da Lua. E até que um dia eu percebi um reflexo branco como se fosse um olho de gato. E aí que a gente levou ela ao oftalmologista e recebemos esse diagnóstico. E aí a gente já está tratando há quatro meses, né? E a gente pensou longa e duramente se a gente ia falar alguma coisa. E o consenso na família, amigos, era que não. Que a gente não deveria falar nada. Que a gente deveria focar aqui no tratamento. E vocês que acompanham o casal, vocês sabem que a gente é extremamente discreto na nossa vida pessoal. Dificilmente a gente posta alguma coisa da nossa vida aqui, do nosso dia a dia. A Lua raramente aparece no feed da Dai ou no meu. Muito, muito raramente a gente posta nossos sobrinhos também. Então a gente falou, cara, vamos seguir aqui na nossa privacidade, que é o que a gente preza muito. Só que depois da última químio da Lua, e ela já fez quatro, a gente começou a mudar um pouco de opinião. Uma coisinha começou a nos incomodar, assim como eu estava me incomodando quando eu achava que tinha algo de errado. Que é saber tudo o que a gente sabe hoje e não dividir com você que está nos assistindo, que é pai, mãe, que está cuidando de um bebê, pode ser uma babá que está cuidando de um bebê, uma vovó, um tio, alguém que está cuidando de um bebê. E falei para a Dai outro dia, falei, cara, meu sonho, o que eu mais gostaria é que, sei lá, em agosto, julho, maio do ano passado, eu estivesse navegando pelo Instagram ou no meu WhatsApp e eu tivesse acesso a um vídeo de um casal dizendo o que está acontecendo com a filha dele sobre retinoblastoma. Então eu estou fazendo esse vídeo junto com a Dai, não porque a gente está pedindo energia positiva, claro que a gente está, se vocês quiserem mandar, a gente agradece muito que a gente está precisando, mas é porque se a gente conseguir fazer com que um casal leve uma criança antes do que a gente conseguiu, missão cumprida e a Lua vai ficar muito feliz também. Então o recado mais importante que a gente tem para você hoje, que tem um bebê, uma criança pequena perto de você, se você reparar que tem um movimento irregular no olho dela, no globo ocular, assim, o olhinho às vezes mexe de forma irregular, se você reparar que ela está te olhando meio de lado às vezes, a criança, se você reparar que quando você tira uma foto com flash, em vez de voltar o reflexo vermelho, que é aquele normal que volta, volta um reflexo branco, tipo olho de gato, vai imediatamente procurar um oftalmologista, na mesma hora, estrabismo, ah, todo bebê tem, beleza, mas mesmo assim, está com estrabismo, vai procurar um oftalmo, vai conversar, eu não estou falando pediatra, não, vai procurar um oftalmo, um especialista em olho. E mesmo se você nunca viu nada disso no seu bebê, vá no oftalmo no primeiro ano de vida, por favor. A gente vai levar a criança no oftalmo com 6, 7 anos, alfabetizando, lá na frente. Quando a criança começa a dizer que está com problema de visão. E nós aprendemos que não. Mesmo se a Lua não tivesse retinoblastoma, a gente deveria ter levado a Lua no oftalmo no primeiro ano de vida. A gente fez porque a gente achou que tinha algo de diferente, mas deveria ter levado. Então você que está nos assistindo, por favor, viu alguma coisa diferente no olhinho do seu bebê? Vai atrás. Nossa intenção é que você descubra antes do que a gente descobriu. Como a Day estava falando, a gente descobriu no grau E, que é o máximo. Não tem sido fácil. A gente teve sorte no que a gente teve sorte. A Lua está enxergando bem do olho esquerdo. O olho direito ainda está precisando de mais trabalho, mais cuidados, que é o que nos preocupa agora nesse momento. A gente não sabe se a gente está no começo, no meio ou no fim do tratamento. Isso ainda é uma luta dia a dia que a gente vai levando. Mas nós estamos bem e a gente quer que você, que está nos assistindo, fique melhor do que a gente. Que você chegue antes no diagnóstico. Que você vai procurar ajuda antes. Pegue ele pequenininho, vai pra cima e mata ele ainda pequenininho, pra que você não tenha que ficar muitos, muitos meses na batalha como a gente está tendo que ficar. O mais importante em qualquer tipo de câncer, vocês sabem disso, é o diagnóstico precoce. No caso do retinoblastoma, quanto antes você consegue descobrir, porque o olhinho é apertadinho. Então, o tumor vai crescendo e vai empurrando, vai descolando toda a retina. E a criança pode ficar cega, pode ter que remover o olhinho inteiro, às vezes os dois olhos. Então, é muito importante descobrir o quanto antes. Então, a nossa ideia, a nossa intenção com esse vídeo é diagnóstico precoce. Pra todos os tipos de câncer infantil, câncer adulto também, a gente já sabe disso. Mas como essa é uma doença muito rara, tem cerca de 200 casos no Brasil por ano. É isso, a gente quer dizer 200, é? Nunca, 200 casos, a gente nunca tinha ouvido falar. E talvez se um dia, como o Ti falou, a gente tivesse ouvido alguém contar, é, olha, existe isso, a gente ia ficar muito feliz e a gente talvez teria ido ao médico antes. E, enfim, a nossa ideia é que você possa fazer um diagnóstico antes do que a gente, você possa salvar a vida do seu filho ou das crianças da sua família, das crianças que você cuida. Preste atenção nos olhinhos das suas crianças. E pra você que acompanha a gente, que vai ficar preocupado ou preocupada, a gente tá, lógico, é muito difícil. Acho que isso explica também o nosso sumiço acima do normal das redes sociais. A Dayna é mais ativa do que eu. Eu desapareço com frequência, mas desapareci bem mais, porque a gente tá, a gente ficou muito abalado no começo. Foi isso que me tirou do The Voice Brasil, até foi isso que a gente não tinha comentado com vocês. Agora a gente tá começando a se organizar, a tentar trabalhar, tentar viver de novo, mas não se preocupem, a gente tá bem. E eu vou trazer a Lua aqui pra vocês darem uma olhada nela, que ela tá ótima, ela é a melhor da família, ela só quer lomber maçaneta. Eu vou pegar ela. Cadê minha nenê? Aqui, ó. Acabou de acordar da soneca. Dá um beijo pro pessoal. Ela tá se vendo na tela. Olha ali, meu amor. É o bebê. Eu vou pegar o Zé. É meu. Cadê o beijo pro pessoal? Ai, que coisa linda. Você quer descer, meu amor? Você quer descer? Você não quer ficar aqui mais? Você quer ir embora? Você não quer ficar aqui com a gente? Tchau. Então beleza, vamos embora. Tchau. Então como vocês podem perceber, ela tá com o cabelinho ainda intacto, porque a forma de fazer a quimioterapia no retinoblastoma, algumas crianças conseguem, e ela conseguiu, é através de um cateterismo, é intra-arterial, então eles colocam o remédio só ali no olho, bem especificamente no olho, ele acaba indo um pouco pra circulação, mas não o suficiente pra ela ter efeitos colaterais graves. E ela tá aí ainda super alegre, cheia de energia, se dependesse dela, a gente jamais descobriria. E é por isso que a gente tá mandando esse vídeo pra vocês também. Porque se depender da criança, vai ser muito difícil. Eles se adaptam, eles são plásticos, o cérebro deles se adapta na hora, se o meio da retina tá ocupado por um tumor, ele vai começar a enxergar pelo lado, e você não vai perceber se você não levar no oftalmo. Então mais uma vez, leve o seu bebezinho ao oftalmologista, procure orientação médica, se você não tiver a oportunidade de ir no oftalmo, pede pro pediatra olhar, avisa que você viu alguma coisa de diferente, que ela vai encaminhar pro oftalmo. Isso pode salvar a vida do seu filho. A partir de agora, eu vou começar a falar mais aqui nas redes sociais sobre câncer infantil, sobre o retinoblastoma. Nas próximas semanas eu vou fazer entrevistas com médicos pra tirar as dúvidas também que vocês tiverem, podem mandar as dúvidas pra gente falar sobre a importância do diagnóstico precoce. E pra falar também sobre o trabalho tão importante do GRAAC. Maravilhoso! A gente tá fazendo parte do tratamento da Lua lá no GRAAC, eles fazem um trabalho lindíssimo, você pode ajudar o GRAAC também, eles dependem de doações, então a gente vai falar bastante sobre isso nas próximas semanas. E pra equipe médica da Lua, que tá assistindo a gente certamente também, nossa, um beijô! Vocês são demais! E a Dai vai entrevistar vocês, vai falar de vocês com mais carinho, mas esse vídeo é para os pais. Desejem sorte pra gente, vamos em frente, daqui a pouco tem mais, a Lua segue na batalha aqui, e obrigado. Valeu pra todos. e pela atenção de vocês. Beijo! Valeu!